A forma mais eficiente e eficaz de escrever as músicas é através da partitura A gente tem que aprender partitura Se não souber, é como se a gente fosse analfabeto, analfabeto musical Ao mesmo tempo, a gente não precisa ser um leitor super fluente A gente tem que saber ler, a gente tem que saber interpretar as notas Para a gente poder aprender as músicas Ou seja, o foco de aprender partitura é usá-la como uma ferramenta na nossa aprendizagem musical Alguns elementos que compõem a partitura, então, o primeiro seria o pentagrama O pentagrama, como você pode ver aí, são cinco linhas, por isso que chama penta, de cinco Tenho cinco linhas e quatro espaços A gente escreve as notas tanto nas linhas quanto nos espaços Linha, espaço, linha, espaço, linha e assim por diante Se está subindo A gente sobe também Se estivesse descendo, a gente desceria também Você percebeu que a gente lê o pentagrama da esquerda para a direita Da mesma forma que você lê um livro A gente não tem como saber as notas no pentagrama Quais notas são essas? Sem uma clave O termo clave é derivado de uma palavra em latim, que é claves Que significa chave Uma chave é uma coisa que guarda um segredo Você tranca a porta lá e ninguém sabe o que tem lá dentro Quando você abre, você vê o que tem lá Então a clave serve para indicar a posição de uma nota Que será a referência para todas as outras No piano a gente usa clave de sol e clave de fá